Olá a todos, sejam bem-vindos há mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientistas lembrando que diferente do formato tradicional no qual as pessoas postam episódios durante um período longo durante um episódio por semana mantendo um certo ritmo, eu prefiro fazer todas as postagens uma só vez, eu poderia fazer uma programação e os episódios fossem aparecendo periodicamente eu prefiro gravar tudo e colocar em um período longo depois eu prefiro disponibilizar tudo de uma só vez que aí vocês decidem o que vocês querem ver e com certeza eu vou parar por um período de publicar a minha intenção é publicar uma quantidade máxima porque eu acabei de publicar um livro chamado Seria a Bíblia? Um Livro Científico que está disponível na Amazon, que está disponível também no Google Play, e o processo de escrita de um livro é um processo muito trabalhoso, mas também de muito aprendizado, porque para você escrever um livro, tem todo um processo de pesquisa, é óbvio que você usa a sua experiência, mas a experiência realmente não é o suficiente especialmente porque eu não sou doutor em teologia, eu não sou doutor em religião o meu interesse por religião é um interesse meramente pessoal, é um interesse como indivíduo eu não me interesso por religião por questões acadêmicas, o meu interesse vem como indivíduo então, apesar de que o meu título de doutorado me dá uma certa vantagem porque eu sei como fazer pesquisa, eu sei como que a pesquisa funciona, eu sei separar por exemplo, uma pesquisa de pseudociência religião está cheia desse tipo de coisa os apologéticos por exemplo, que parecem pesquisadores mas não são pesquisadores então assim, é muito fácil eu tenho que observar também algumas discussões entre ateus e apologéticos e como eu vi como eu comento um livro, seria a Bíblia e o Científico existe uma forte evidência de que os apologéticos são negadoras da ciência então assim, para quem não conhece a ciência é difícil separar um cientista de verdade de um pseudocientista como um apologético que não é um cientista aquele de outros pode achar que ele é cientista mas ele não é como sempre eu gosto de estressar que todos os meus livros estão disponíveis em vários formatos em formato de audiolivros em formato de kingdom na Amazon estão disponíveis em basicamente todos os tipos de plataforma isso é para poder lembrar que vocês podem oferecer suporte ao meu trabalho comprando uma cópia de qualquer livro de sua preferência eu tenho uma gama grande de publicações então eu acredito que eu consigo eu consigo acessar um público bem geral esses livros que eu tenho publicado sobre religião algumas pessoas podem se perguntar mas como você chegou até religião pode parecer uma certa perseguição porque eu sempre brinco com uma coisa minha mesmo que a história de Paulo na Bíblia acho que criou na cabeça do cristão uma ideia de perseguição qualquer pessoa que critica a religião já foi comprado mais uma vez com Paulo e o caso de Bolsonaro por exemplo já conversei com na época que o bolsonarismo estava crescendo ainda era moda hoje em dia as pessoas estão com um pouco mais de vergonha de aceitar que são eleitoras do Bolsonaro mas quando começou aquele negócio do bolsonarismo aquela coisa meio frenética de Bolsonaro eu conversei com alguns crentes e a impressão que me passava é que eles viam o Bolsonaro como uma espécie de Jesus mesmo um cara perseguido um cara já que eu conheci alguns pastores que eram eleitores do Bolsonaro onde que eu moro pessoas próximas que eram vívidos defensores do Bolsonaro e do bolsonarismo eles pareciam ver o Bolsonaro uma espécie de perseguido então acho que a mentalidade de perseguição é muito comum entre os cristãos por questões históricas e também pela questão da cúmica de a Bíblia funciona então eu cheguei nesse assunto de religião foi através do bolsonarismo eu publiquei o volume 1 a série seria a Bíblia um livro científico como eu comento no prefácio do livro do volume 1 eu fiquei um pouco abismado quando eu vi o bolsonarismo eu comecei a me interessar com política em 2018 e eu lembro que eu fiquei abismado com o bolsonarismo que eu vi pessoas extremamente inteligentes pessoas extremamente inteligentes que eu conhecia há bastante tempo que declararam apoio ao Bolsonaro e aquilo me deixou um pouco abismado então aí eu comecei com uma pergunta bem simples por que pessoas inteligentes apoiam o Bolsonaro e não somente inteligentes pessoas bondosas também muito bondosas no mundo real não somente no gogó mas também na prática por que essas pessoas apoiam um candidato tão violento um candidato que é totalmente oposto ao valor dela e assim nasceu o volume 1 que chama bolsonarismo ciência para não cientista volume 1 bolsonarismo então no volume 2 eu decidi atacar a religião porque no volume 1 como eu comentei anteriormente para você escrever um livro existe todo um trabalho uma pesquisa tem também a parte de reflexão porque escrever um livro existe muita reflexão você escreve um livro durante um período de um mês dois meses três meses então durante esse período você vai refletindo só que a reflexão pelo menos para mim continua depois que eu termino o livro nesse processo de escrever o livro e depois eu fiquei dois anos mais ou menos reeditando o livro que eu faço isso como um livro eletrônico todos meus livros são eletrônicos e eu tenho essa possibilidade de continuar escrevendo mesmo depois que o livro já foi publicado então eu continuo escrevendo mesmo quando o livro termina eu faço revisões periódicas dos livros então meus livros nunca terminam nessas revisões periódicas demorou mais ou menos dois anos eu percebi que no início quando o bolsonarismo surgiu a gente não sabia que era o bolsonarista um movimento maluco doido agora ficou evidente que o bolsonarismo é um movimento religioso mas antes de que as pessoas chegassem a essa conclusão eu publiquei o volume 2 que eu cheguei a conclusão no volume 2 e agora está mais evidente que no volume 4 que é a bíblia já está mais evidente para todos que o bolsonarismo é um movimento religioso é um nacionalismo cristão na época a gente já tinha meio dúvida do que era o bolsonarismo então isso é poder dizer para vocês que o meu interesse o meu interesse por religião não é um interesse de perseguição não é um interesse eu nunca fui religioso eu sempre fui agnóstico recentemente alguns meses atrás eu verei ateu admitido ateu ativo e ateu declarado mas eu sempre fui agnóstico eu sempre evitei religião religião e política porque eu sabia que eu poderia perder amizades e realmente eu observei que desde que comecei a falar de Bolsonaro eu tensionei algumas amizades infelizmente porque só você ter uma opinião sobre certos assuntos incluir Bolsonaro em religião você já começa a tensionar porque as pessoas estão acostumadas em geral especialmente religiosos o bolsonarismo é religião o nacionalismo cristão os religiosos estão acostumados a nunca serem rebatidos aquela ideia de que quando você fala de religião as pessoas todas têm que abaixar a orelha então o religioso não está acostumado em ser rebatido ele não está acostumado por exemplo em receber uma resposta ele não está acostumado geralmente em ouvir pessoas que criticam porque em geral como nós comentamos anteriormente no vídeo anterior no episódio anterior nós comentamos se usando matemática vale a pena acreditar em Deus então eu usei a aposta de Pascal só que a aposta de Pascal ela não tem uma espécie de probabilidade de algo acontecer como eu comentei anteriormente no episódio existem dois tipos a punição e a recompensa nos dois casos infinito então tanto a punição quanto a recompensa são infinitos se são infinitos você pode ponderar a probabilidade de que Deus exista porque essas punições só vão existir se Deus existir e mais especificamente o Deus cristão porque a existência de Deus por si só ela não depende do cristianismo Deus já havia sido criado na nossa cultura muito antes do cristianismo então aparentemente Deus é muito mais antigo do que o cristianismo já tem descrições muito mais antigas sobre Deus então o Deus não foi inventado pelos cristãos então esqueça o seguinte que a questão se Deus existe ou não ela vai além do cristianismo a aposta de Pascal que eu falei no vídeo anterior tem a ver exatamente com Deus com Deus é com Deus cristão o Deus cristão ele é uma ele é uma espécie de Deus se você tivesse todos os deuses organizassem você vai ter desde os deuses mais genéricos e tem o Deus cristão que é um tipo de Deus eu vi uma discussão uma vez do William Craig eu falo muito no livro ele é um apologético ele tentou fazer uma manobra cognitiva que eu achei muito bizarra ele falou o seguinte o deísta é um tipo de teísta eu não entendi como ele chegou nessa lógica achei muito bizarra porque o deísta acredita em um Deus genérico um Deus cósmico e um teísta que na verdade é o crente acredita em um Deus pessoal se você pensar em um Deus pessoal ele é um tipo de Deus genérico então o Deus genérico que é o deísta seria o todo eu diria o seguinte que a existência de Deus ela tem que ser levada em contexto então eu acho que o Deus cristão o Deus da Bíblia não existe a probabilidade é zero de que ele existe lembrando que na estatística a gente chama de zero aquilo que é muito pouco provável não existe zero na estatística então quando a gente fala que um evento é pouco provável a gente chama de zero então eu acho muito pouco provável por vários motivos eu peço que você assista um vídeo anterior sobre a aposta de Pascal então será se rezar funciona? vai ser o episódio de hoje hoje nós vamos falar de rezar rezar é uma das práticas mais comuns na religião e a ideia de rezar eu vou explicar para vocês durante essa apresentação a ideia de que as pessoas que rezam tem uma espécie de poder uma espécie de ação sobre o mundo então quando a pessoa reza a pessoa acredita ela tem uma espécie de poder uma espécie de ação sobre o mundo o que a ciência fala sobre isso? lembrando que nós temos um episódio nesse podcast sobre 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 se Deus existe não mas do ponto de vista transcendência porque a ideia da religião é que Deus é transcendente ou se Deus é transcendente eles acreditam que nós cientistas não podemos falar nada sobre Deus nós não podemos dar nenhuma opinião porque Deus é transcendência mas o que é transcendência? transcendência é uma realidade paralela que eles criaram só que não há nenhuma evidência para que essa realidade existe eu peço que vocês assistam um episódio que chama Deus é transcendente é basicamente uma crítica a isso então a ideia é de que muitos religiosos eles insistem que existe uma realidade paralela onde existe Deus que a ciência não pode e nunca vai acessar essa realidade o que é uma crença por si isso é uma uma crença por si só porque se eu afirmo algo que não há evidências e eu afirmo que não tem como provar ou seja não há evidências eu afirmo que não haverá evidências depende de cada religioso que você convence é bom não generalizar mas em geral o que eu tenho visto é que eles afirmam que quando eu às vezes quando eu converso com alguns cristãos amigos próximos eu falo sobre os meus estudos eu ouço respostas que soam muito como essa de que mas a ciência não pode falar de religião mas a ciência não pode Deus não tem como ser medido isso é uma crença quando você faz uma afirmação essa afirmação não pode nem ser provada empiricamente nem ser provada teoricamente nem ser provada racionalmente isso é uma crença uma crença é aquilo que só existe no volume 1 eu falo no volume 1 da nossa série seria no volume 1 da nossa série ciência para não cientistas eu defino o que é racionalidade e o que é irracionalidade o título da série é como ser racional e o mundo cada vez mais irracional eu estou tirando da série da nossa série já tem 4 livros até o momento e eu defino irracional irracional na verdade racional que na verdade racional racional um acaba puxando o outro mas eu defino racional como a capacidade de você gerar uma argumentação que não depende de quem ouve não depende de um grupo a fé só faz sentido para quem tem fé se você conversar com um budista ele nunca vai entender o que o cristão faz se você conversar com um bamba muito possivelmente ele nunca vai entender o que o cristão faz e menos ainda o ateu para nós a ideia de fé não faz qualquer sentido eu já conversei com alguns cristãos católicos próximos eles falam você precisa ter fé para poder entender Deus a ideia de que você precisa ter fé de que a porta de entrada é a fé mas não há qualquer evidência disso já é uma coisa sem sentido mas psicologicamente nós exploramos muito isso durante nossa série uma explicação Daniel Kahneman psicólogo ganhou o Nobel de Economia ele chamava isso de tudo o que você vê é tudo o que tem tudo o que você vê é tudo o que tem é uma frase do Daniel Kahneman do livro dele Pensa Rápido e Devagar inclusive nós temos aqui nesse podcast um episódio sobre Pensa Rápido e Devagar do Daniel Kahneman então ele chama atenção para isso porque se você acredita em algo o nosso cérebro passa a ignorar tudo em torno o nosso cérebro passa a construir uma realidade que vai ser de acordo com a crença por isso que a crença ela tem essa coisa da realidade paralela então essa realidade transcendente que os crentes os religiosos geralmente falam que os cristãos realmente dizem que existe é uma consequência é uma consequência do cérebro construindo essa realidade então a realidade não existe fora do cérebro você pode dizer que essa realidade é metafísica mas lembrando que nós já falamos disso anteriormente sobre Deus é transcendente no episódio anterior então no episódio anterior nós falamos Deus é transcendente eu cheguei a comentar isso porque o fato de você falar que existe uma realidade transcendente metafísica não implica que essa realidade exista como eu comentei anteriormente existem teorias existem teorias científicas muito mais bem elaboradas e muito mais bem feitas do que as teorias religiosas e nem por isso essas teorias são necessariamente consideradas científicas eu digo as cordas é um exemplo então nas ciências não importa a beleza da sua teoria até que você prove com experimentos ela não é válida então quando o cientista implica entre aspas implica que não é uma implicação por si só o religioso pode ver como implicação mas não implicação é porque é a forma como a ciência funciona a ciência não pode abrir exceção para a religião como é que não abre exceção para nenhuma teoria nem mesmo científica então até mesmo as teorias científicas por mais brilhantes que sejam como a teoria das cordas estão sujeitas ao crivo científico por isso que o meu livro seria a bíblia um livro científico não é uma implicância com a bíblia na verdade é uma forma de fazer divulgação científica e também alertar para o público leigo que muitas vezes pode ser até cientistas mesmo engenheiros por exemplo eu conheço pelo menos dois casos de engenheiros que uns declararam para mim verbalmente que acreditam nas histórias bíblicas outros já sugeriram de tabela que acreditam naquelas histórias então a religião ela construiu todo esse acernal de ideias no caso da aposta de pascal no episódio anterior de Deus Existe na aposta de pascal lá eu mostrei para vocês a ideia de que eles criaram essa ideia na época de pascal de que a razão tem seus limites só que essa ideia de que a razão tem seus limites é uma criação deles não há qualquer evidência de que a razão tem seus limites o que tem limites são os humanos por exemplo hoje com o trânsito artificial eu consigo fazer muito mais do que eu consegui fazer antes e qualquer pessoa que usa o trânsito artificial que usa computador que usa simulações numéricas que a gente usa muito em ciências simulações numéricas a pessoa consegue fazer muito mais do que eu consegui fazer antes então você consegue aumentar o poder da razão aumentando o número de cientistas ou aumentando o número de ferramentas que eles usam o que aumenta o potencial e se você observar a ciência a ciência saiu do milagre grego e explodiu porque o crescimento científico foi exponencial quanto mais cientistas quanto mais teorias maior a probabilidade de que você consiga desenvolver teorias e maior vai ser o alcance da razão o limite da razão não é nada religioso quando a religião diz que a razão não pode falar nada do transcendente ou não falar nada do espiritual frases como a ciência materialista são frases que são criadas pelos religiosos pelos cristãos eles criaram isso eles criaram essa realidade transcendente que não existe não há qualquer evidência que existe uma realidade transcendente onde existe não somente o Deus como esse Deus tem um exército de ajudantes como anjos demônios e o demônio é o capacho de Deus de acordo com o livro de Jó então assim essa criação mostra que não existe isso foi criado as histórias bíblicas não são diferentes de outras histórias mitológicas como já foi no passado Thor Zeus muitos outros deuses que não existem mais os deuses gritos então nessa apresentação nós vamos focar em um desse tipo de afirmação de que nós vamos ver rezar é a ideia de que existe uma realidade transcendente e de que a única forma de acessar essa realidade é tendo fé então eu vou tentar explicar para vocês o que é a fé que eu acho que o religioso tem dificuldade em enxergar o que está fazendo mas aqui eu vou tentar reexplicar para vocês se a gente colocasse um passo a passo como que seria a fé usando lembrando que no volume 2 da nossa série no volume 3 na verdade eu ensino a usar a diagrama de cachorra o diagrama de cachorra como o volume 3 que é sobre falácias muitas falácias elas são criadas exatamente porque as pessoas não conseguem usar o diagrama de cachorra que é um diagrama simples que eu vou usar com vocês aqui então suponha que você tem um estado do mundo um estado do mundo ou uma pessoa está doente ou uma pessoa está no vermelho ou uma pessoa está deprimida ou seja você tem um estado do mundo pode ser qualquer estado do mundo suponha que você queira mudar esse estado você queira mover para o estado desejado por isso que as pessoas rezam as pessoas rezam porque elas querem mover o mundo de um estado para outro estado esse estado pode ser uma pessoa doente ele quer que a pessoa melhore pode ser uma pessoa financeiramente quebrada no vermelho ele quer que essa pessoa consiga acertar suas contas ele pode ser uma pessoa que está precisando de dinheiro para pagar uma conta e ele quer que a pessoa tenha dinheiro então rezar é sempre a ideia de que você consegue mover o mundo de um estado x para um estado y você consegue mover o mundo em uma direção específica geralmente isso é quando geralmente as pessoas em geral depende muito de cada pessoa mas as pessoas vão rezar em situações totalmente difíceis situações por exemplo onde uma pessoa por exemplo bebe muito alcoólatra e já tentaram de tudo e a pessoa não muda então no desespero a pessoa reza porque a pessoa acredita que é uma forma de ela influenciar a outra pessoa e você pode se perguntar de onde que vem isso isso na verdade é uma tendência humana muito conhecida na comunicação não violenta e eu tenho um livro sobre comunicação não violenta se você tiver interesse está disponível na Amazon eu tenho um livro inteiro sobre comunicação não violenta mas na comunicação não violenta criada pelo Márcio Rosenberg uma das uma das coisas que a gente aprende repetidamente que o Márcio Rosenberg sempre repete o Márcio Rosenberg sempre repete ele repetidamente fala isso é que nós temos uma tendência natural de querer resolver todos os problemas se alguém vem até você com problemas nós queremos resolver eu tenho até uma live que eu fiz nesse canal do youtube uma live que chama o Abominável e o Homem da Neve a live é inspirada em uma apresentação no TED Talk e nessa live nós falamos dos Abomináveis e os Homens da Neve os Abomináveis e os Homens da Neve são isso é a nossa tendência é a nossa tendência de querer resolver todos os problemas então se eu chego até você e falo ah eu estou um pouco deprimido você vai logo dar uma peca de conselhos na comunicação no violenta nós aprendemos que esses conselhos nem sempre são bem vindos muitas vezes a pessoa quer ser somente ouvida só que nós temos dificuldades de simplesmente nós temos dificuldades uma das maiores lições da comunicação no violenta é essa nós temos dificuldades de sentar com uma pessoa e simplesmente ouvir nós queremos resolver tudo eu já conversei com vários amigos já falei sobre isso sabe o que vem até você deprimido nós queremos resolver o problema da pessoa seja através de fala através de conselho o dar conselho dar um conselho é uma coisa automática no ser humano só que isso dependendo da situação e no meu livro comunicação não violenta eu falo muito sobre isso dependendo da situação isso mais atrapalha do que ajuda porque eu até brinco a pessoa vem com um problema e sai com dois ela vem com um problema de que eu preciso falar com alguém eu preciso abafar a pessoa muitas vezes ela nem espera que você resolva o problema dela nem espera que você faça alguma coisa mas no desespero a pessoa quer falar com alguém ela fala com você e você dá o conselho agora a pessoa sai com dois problemas o problema dela o problema que ela chegou o problema que ela veio o problema que ela veio até você e o segundo que é como não te ofender porque muitas vezes a maior parte das vezes o conselho não vale nada o conselho é porcaria aí você fica naquela coisa se eu seguir o conselho eu vou me ferrar ainda mais porque a pessoa muitas vezes a pessoa dá o conselho sem nem ouvir o problema direito ela as vezes não tem o contexto não tem nada e o segundo se você não aceitar o conselho você vai ofender a pessoa em algum nível já se ofende por causa disso eu lembro uma amiga minha que uma vez me contou uma vez em uma conversa sobre isso que ela ficou muito ofendida porque a amiga dela veio até ela e a amiga dela veio até ela e ele desabafou só que ela falou que depois a amiga fez totalmente o oposto do que o que eu pedi para ela fazer e isso é bastante comum a gente faz isso o tempo inteiro a gente se ofende nós damos conselhos aonde que não somos pedidos aonde que o conselho não foi pedido e depois nos ofendemos quando a pessoa faz o oposto então assim essa necessidade de querer mudar o mundo sair de um estado do mundo para um estado desejado que é o que nós vamos falar aqui sair de um estado para um estado desejado isso é bastante comum no ser humano lembrando que eu repito isso várias vezes a religião a domesticou a religião em geral o cristianismo por exemplo ela domesticou vários instintos humanos então nada que a religião diz que é dela é dela eu vejo essa argumentação de que Deus é amor as pessoas usam muito essa ideia de que sem Deus os ateus não tem amor eu lembro um amigo meu que é evangélico que começou a conversar comigo a pergunta que ele fez foi a seguinte você sente amor? eu sabia onde que ele ia chegar eu já falei eu sei onde você vai chegar aí ele parou mas a argumentação que eles usam que Deus é amor é que sem Deus não tem amor na verdade isso é um monopólio isso é um assalto a mão armada de instintos básicos humanos por exemplo o instinto que eu estou falando aqui de você querer mudar o mundo esse é um instinto humano na comunicação não violenta a gente fala muito sobre isso o instinto de de querer o bem nas pessoas não é religioso é humano e o maior de todos a fé a fé não é religiosa a fé tem um centro no cérebro que se chama centro da fé então o centro da fé do cérebro humano ele é uma coisa instintiva então não é que a religião criou a fé a religião o exemplo que eu dei para vocês anteriormente eu peço para vocês que vocês assistam nossos vídeos anteriores eu dei o exemplo do Daniel Demet que ele comparou a religião com vacas domésticas o processo de domesticação de vacas segundo o exemplo do Daniel Demet eu peço que vocês gentilmente assistam os episódios anteriores desse podcast ele dá um exemplo que a vaca foi domesticada e foi colocada de forma que fosse legal para os humanos que ela servisse os humanos da mesma forma a religião ela foi uma domesticação de um conjunto de coisas que já estavam dando por aí a superstição o medo do desconhecido então assim o medo da morte a mortalidade porque nós somos a única espécie que tem medo de morrer você pode você pode vir com uma faca na frente de uma galinha a galinha não vai fazer nada você pode vir com uma faca na frente de um porco que vai furar o coração dele ele não faz nada então assim esse medo da mortalidade é um medo humano como consequência a religião é nada mais na meia do que a domesticação desses medos então a vontade de querer influenciar o mundo especialmente para as suas próximas é um instinto humano não há nada demais nisso então você tem um estado do mundo e você tem um estado desejado e você tem o fato que nós não podemos fazer muita coisa um exemplo interessante é o caso da Mala Tereshkan Kutar que aparece um documentário do Richie o Richie o Richie o Richie o Richie o Richie ele fez um documentário muito bom sobre Mala Tereshkan Kutar ela tinha um hospital que não era um hospital de verdade era um hospital de orações eu duvido nos dias de hoje nos dias de hoje eu duvido que não estou me referindo a pessoas mais lunáticas não estou me referindo a pessoas em geral se eu tiver dois hospitais um hospital é feito de orações são só sogueiros que rezam e fazem a cirurgia outro hospital é o melhor hospital do mundo mas é de ateus acho que uma parte dos religiosos vai para o hospital de ateus porque eles sabem no fundo que pensar é uma coisa que não faz qualquer sentido lógico talvez tenha aqueles mais tradicionais aqueles mais fundamentalistas 15% dos Estados Unidos parece que é fundamentalista no Brasil acho que pode ter um pouco maior eu diria porque religião e fundamentalismo está relacionado com baixa escolaridade quanto menor a escolaridade de um país maior vai ser o fundamentalismo porque a solução para o fundamentalismo religioso é é uma educação de qualidade é a presença do Estado porque as igrejas evangélicas elas crescem onde falta o Estado quanto mais fodido for o local maior a quantidade de igrejas então você tem um Estado do mundo e você tem um Estado desejado o que a pessoa faz a pessoa acredita que ela consegue mudar esse ato com o pensamento o que é rezar 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 o pensamento não há qualquer evidência que rezar seja nada mais do que o pensamento você pode falar você pode fazer assim com a mão você pode fazer algum gesto você pode alguns casos alguns casos de superstições a minha avó fazia isso só as macumbas as pessoas fazem algum tipo de ritual mas no final você pode é pensamento o que está no final é pensamento então esses pensamentos na cabeça do religioso ele é mandado para uma figura chamada Deus que está lá no céu e essa figura em planos misteriosos então a gente nunca sabe quando ele vai atender aos nossos planos quer dizer o seguinte que você pode rezar para mil pessoas e somente uma melhorar e sempre que não melhorar os planos são misteriosos e acaba que e a parte mais curiosa dessa história toda é que a taxa de mortalidade de pessoas não está relacionada à religiosidade do país o Brasil é um país mais religioso do mundo e o Brasil é um país que mais acredita em Deus só que a taxa de mortalidade de pessoas não está relacionada com religiosidade está relacionada com riqueza do país e desenvolvimento humano então os países mais ateus são os países com os melhores hospitais se você pegar Suécia por exemplo os países europeus que são bastante são muito ateus os hospitais são muito melhores do que os nossos então se você realmente fizer uma matemática racional você vai ver que esses planos misteriosos de Deus estão relacionados com a qualidade de um hospital ou com a qualidade dos médicos então sim o que você pode concluir é que não há qualquer evidência de que rezar funciona do ponto de vista prático de que realmente essa figura tem planos misteriosos porque os planos delas o plano dessa figura parece o problema que às vezes eu comento isso no livro seria abrido no livro científico muito do que os religiosos fazem é falta de conhecimento de vários assuntos por exemplo tem uma tabela que eu mostro para vocês no volume 2 no volume 3 e no volume 4 que seria a bíblia do científico o volume 3 é sobre falácia tem uma tabela que é o famoso erro tipo 1 e erro tipo 2 que é um erro estatístico o erro tipo 1 e erro tipo 2 é quando o médico erra então o médico pode errar por vários motivos tipo 1 e tipo 2 quando o médico erra as pessoas associam a Deus quando a pessoa melhora o médico fez um diagnóstico errado só que os diagnósticos errados eles fazem parte da medicina quando você associa a Deus em qualquer cenário tanto o erro médico você está tirando o crédito do médico quando ele ele tem uma especialização muito boa que durou que durou anos e anos de muito trabalho e muito esforço ou até mesmo quando ele se esforçou então eu acho quando a pessoa associa a Deus a melhoria de um paciente ele está ofendendo não somente os médicos estão ofendendo os enfermeiros estão ofendendo os cientistas que a medicina a medicina não trabalha sozinha a medicina ela usa muito computadores muito desenvolvido por dinheiro por exemplo a hemodiálise foi desenvolvida por dinheiro as ferramentas que usam hoje em dia o sistema artificial são desenvolvidas por pesquisadores por cientistas da computação então quando você usa o melhor da medicina e acredita que você tem qualquer ação naquilo que você tem qualquer ação na melhoria de uma pessoa você está sendo tudo super arrogante e prepotente e está ignorando o trabalho de vários médicos mas a pessoa pode dizer não machuca rezar não faz mal ninguém rezar eu vou escolher o melhor hospital possível e vou rezar assim mesmo ok mas esteja ciente e se a pessoa melhorar você não tem nenhuma contribuição então não assuma créditos aonde que você não tem é fato que socialmente a pessoa pode até receber créditos por isso como se a pessoa tivesse qualquer contribuição naquilo mas não tem eu sei que a realidade pode doer e pode machucar mas não há qualquer evidência de que rezar funciona então aí essa pessoa manda para essa figura chamada Deus essa figura faz uma espécie de triagem e ela decide vou fazer alguma coisa e vou lá o estado físico mudou então a pessoa estava doente a pessoa melhorou a pessoa era um alcoólatra e a pessoa melhorou a pessoa estava fodida financeiramente e a pessoa conseguiu se recuperar note que nesses casos você está quando você acredita que rezar funciona você está ignorando o esforço do médico o esforço do alcoólatra o esforço de quem melhorou financeiramente existe uma rede de coisas que acontecem no mundo no volume no volume 2 religião eu tenho um capítulo sobre Deus o ministro da economia então Deus o ministro da economia a ideia é de que no Brasil nove a cada dez brasileiros acreditam que melhoria na economia é resultado de Deus eles acham que quando a economia melhora o que melhora a vida de todos é Deus sendo que na verdade a melhoria da economia é uma ação é uma ação política isso talvez explica porque as pessoas escolhem políticos acreditando em Deus ou seja tem uma pesquisa que mostrou que em torno de 13% somente votaria um ateu sendo que o ateísmo tem mais relação com melhoria de um país do que a religião quando o político ele age de forma competente ele não está agindo de forma religiosa ele está agindo de forma racional anteriormente eu mostrei para vocês um vídeo nesse podcast no qual eu comparei essa coisa de que a pessoa tem uma expertise naquela expertise a pessoa usa o melhor que ela tem ela tem aquela área que é Deus que na verdade é o argumento da ignorância ela não sabe que é Deus então a pessoa não entende como que funciona um país ou como que funciona a economia ou como que funciona você escolher um político competente como Itama Franco e até mesmo Fernando Henrique Cardoso então assim a escolha do seu político competente faz sim a diferença faz muito mais diferença do que escolher o político baseado em Deus então as melhorias que você tem no país ou até mesmo as piorias que você tem no país as pioras de um país elas são sim relacionadas a competência do político então quando a economia melhora não é Deus quando a economia melhora quando a economia melhora é porque a gente acertou no político infelizmente a gente acertou de forma aleatória ou político que consegue separar que consegue publicamente declarar crença em Deus mas que na hora de fazer política ele não estuda a Marina Silva exemplo a Marina Silva ela é evangélica era católica e a Marina Silva para mim separa perfeitamente política de religião eu nunca vi a Marina usar religião em questões ambientais então a Marina para mim é um exemplo de alguém que consegue fazer isso se eu não me engano o Dino o ministro Dino também é católico eu não sei se ele parece que ele é católico então são pessoas que eu acho legal isso quando você nem sabe que a pessoa é religiosa a não ser que você descubra pesquisando agora aquele cara igual o Bolsonaro o cara que é zambérico as pessoas que o tempo inteiro estão citando o talmo da Bíblia esse para mim é o pior cristão o cristão que está o tempo inteiro querendo dizer que ele é cristão e que todos saibam disso então agora nós vamos entrar em uma parte importante se vocês tiverem interesse eu tenho um livro que é só é só colocar o smartphone no QR Code eu tenho um livro que chama Introdução à Pesquisa Científica é um livro um pouco talvez avançado para algumas pessoas mas dentro da academia ele é para uma introdução eu não sei vocês podem ler mas eu acho que dá para qualquer pessoa ler o livro lá eu explico melhor o que é um grupo controle e um grupo experimental um grupo experimental e um grupo controle por que isso é importante? porque os experimentos para dizer se realizar funciona ou não usaram esse tipo de técnica basicamente o que você faz? você separa as pessoas em grupo você separa as pessoas em grupo basicamente você separa as pessoas em grupo essas aqui são pessoas quantas pessoas? depende do experimento o experimento vai ter poucas pessoas o experimento de oração que a gente vai ver eles tiveram mais de mil pessoas quase 1500 pessoas que é muita coisa para um experimento no grupo experimental as pessoas vão receber aquilo que você quer testar no nosso livro seria a bíblia um livro científico eu explico o que é um teste de hipóteses mas aqui eles vão fazer teste de hipóteses eles vão testar a hipóteses de que um grupo tem uma coisa que o outro não tem então no nosso livro seria a bíblia um livro científico eu explico melhor para vocês o que é uma hipótese porque Deus é uma hipótese eu explico para vocês em geral o que é uma hipótese mas nesse livro de introdução a pesquisa científica que está no QR Code que é só vocês colocar o QR Code lá também eu explico o que é uma hipótese mas um pouco mais científico então no grupo experimental nós vamos colocar a substância nesse caso a substância para a gente vai ser a oração a pessoa que recebeu a oração então a pessoa que recebeu a oração vai ser comparada com a pessoa que recebe o medicamento então a oração é vista como uma espécie de medicamento no grupo controle nós temos que chamar de placebo às vezes vocês vão ouvir repetidamente no livro eu falo muito isso no nosso livro seria a bíblia e o livro científico mas outras pessoas falam isso também se você pegar palestras online palestras na internet você vai ver que muitas pessoas também usam essa ideia o que é placebo? placebo é um nome dado a algo que não é externo e por que precisamos de placebo? porque as pessoas podem melhorar por incrível que pareça as pessoas podem melhorar e piorar devido a condições internas nós vamos ver que a oração rezar para uma pessoa em um cenário específico piora então nesse caso o efeito placebo é o oposto o efeito placebo é o oposto então a ideia por trás do efeito placebo no caso da oração é que vamos supor que a pessoa recebeu a oração será que ela melhora por que a oração funciona ou será que ela melhora por que ela ficou melhor ou seja, se sentiu melhor por que a oração foi feita para ela que eu escrevi o seguinte que o nosso cérebro ele tem uma capacidade o nosso corpo ele tem uma capacidade de melhoria que não depende de agentes externos então quando vai testar um medicamento você tem que saber se o medicamento ele realmente melhora ou se ele tem qualquer efeito ou se é somente algum tipo de algum tipo de melhoria aleatória que a gente associa ao medicamento isso é importante geralmente no placebo quando a gente fala de a gente fala de remédio por exemplo o placebo vai ser uma pílula várias pessoas vão receber o remédio uma delas um grupo vai receber o placebo o placebo vai ser uma pílula igualzinha só que dentro da pílula que a pessoa recebe do comprimido do medicamento não tem nada vai ter açúcar sal água alguma coisa isso é o seguinte que o objetivo é é é mostrar e a pessoa está melhorando não porque o medicamento funciona a pessoa está melhorando porque ela quer melhorar e pelo que pareça o nosso cérebro tem um poder enorme de melhorar de medicinal as pessoas deprimidas podem ficar doentes as pessoas doentes podem ficar deprimidas então existe uma correlação forte entre os nossos sentimentos e nosso corpo então o grupo experimental e o grupo placebo é necessário para você comparar os dois para você não não achar não achar que a melhoria é por causa da oração então para isso a gente precisa comparar isso é para poder mostrar que esses experimentos de oração eles seguiram eles estão seguindo a forma mais rigorosa possível de teste então não é que a gente criou um experimento não é que a gente tenha o que a gente chama de a falácia da petição especial que os sergiosos fazem muito isso não é que nós estamos implicando com as orações não é que nós estamos implicando com quem reza a gente está implicando então a gente vai lá e cria o experimento só para fazer a oração falhar não o tipo de experimentos que é feito para a oração é o mesmo experimento que é feito para qualquer tipo de medicamento porque a ideia da oração é que eles tem um efeito medicinal a pessoa reza para alguém e a pessoa consegue fazer outra pessoa melhorar então isso é um efeito medicinal se é um efeito medicinal tem que ser tratado como um efeito medicinal usando experimentos científicos para efeito medicinal é como esses medicamentos medicamentos que aparecem de tempo em tempo que fazer tal coisa tome tal comprimido e que resolve o remédio da vovó ou muitas vezes até mesmo esses medicamentos mirabolosos que aparecem no youtube tem muito é incrível a quantidade de coisas bizarras que aparecem no youtube às vezes eu fico até assustado até porque a lei permite essas bizarrias já vi gente falando coisas do tipo tome tanta colher de açúcar com café e melhora diabetes não há qualquer evidência de que isso seja verdade e as pessoas parecem acreditar porque parece que funciona essa bizarra então isso é para poder dizer para vocês nenhum cientista está implicando com o cliente nenhum cientista está implicando com o cristão então não tem ninguém implicando com ninguém a ciência tem o direito de dar opinião sobre tudo a ciência não deve ser limitada a dizer vocês não podem fazer experimentos sobre oração vocês não podem fazer experimentos sobre oração não, a gente pode a gente vai fazer porque ciência funciona investigando o mundo então se você se o religioso faz uma afirmação de que existe uma figura sobrenatural que resolve problemas que é mágica a pessoa pode a igreja católica historicamente queimou muitas mulheres por serem bruxas mas o que a igreja católica diz não é diferente de mágica você faz uma oração diz amém ou diz glória a Deus isso é uma palavra mágica que ativa um ser supremo uma esperta de palavra-chave para ativar um ser supremo isso é magia como magia não funciona a gente sabe que magia não funciona a gente sabe que mágica é truque então vamos vamos falar desses experimentos então os experimentos científicos sobre a eficácia da oração especialmente no contexto de cirurgia traz resultados surpreendentes por exemplo contraditórios contraditório quer dizer que os resultados não conseguem os resultados não chegam a nenhuma conclusão então contraditório é uma péssima notícia então se o religioso afirma que funciona a gente sabe que não tem como chegar à conclusão a gente sabe que muito possivelmente placebo lembra que nós já falamos anteriormente do que é placebo então foram testados quase 2 mil pacientes olha que interessante isso é muita coisa é muita coisa são 2 mil pacientes como a gente está usando a estatística esse número é alto então foram 3 grupos aqui nesse caso a gente tinha 2 grupos a gente tinha 2 que era o grupo experimental e o grupo placebo nesse caso foram 3 somente uma forma de mudar o experimento mas é a mesma coisa então um que sabia sabiam que estavam sendo alvo de orações outro que foi informado de que poderia está vendo aqui poderia ou não que seria isso que a gente fez seria o poderia ou não então o que não recebeu oração é placebo o grupo controle o que recebeu oração é o grupo testado só que o mais interessante é que eles sabiam ou não o que receber isso também na medicina acontece isso na medicina as pessoas que estão recebendo o teste de um remédio elas não sabem o que estão recebendo se vocês estiverem curiosidade tem vários episódios tem vários eu gosto muito de séries médicas mas tem o Grey's Anatomy a Meredith Grey a Meredith Grey ela tentou driblar o sistema tem também o Chicago Chicago Amidi que é o médico de Chicago que eu gosto muito dessa série tem várias séries e todas elas exploram isso quando o médico vai lá e tenta mexer no experimento para ajudar um parente um amigo de parente e geralmente o experimento é cancelado além do experimento ser cancelado a pessoa pode ser demitida então o paciente que recebe o paciente que recebe a oração ou o medicamento nesse caso a oração que vai ser usada com o medicamento ele não sabe então o terceiro grupo que não sabia de nenhuma intercessão não sabia um que foi informado de que poderia ou não receber ou seja de que poderia ou não eles não sabem e o terceiro que não sabia de nenhuma intercessão intercessão é quando você reza para uma pessoa quando você reza achando que você consegue influenciar outra pessoa foram três grupos para poder entender então o terceiro que não sabia de nenhuma intercessão que eram pessoas que estavam lá lembrando é cirurgia contexto de cirurgia então cirurgia é uma das formas mais eu diria mais plenosa do corpo a cirurgia quando você vai lá e opera a pessoa mesmo então é uma coisa muito traumática então nós não estamos falando de gripe porque a pessoa pode eu rezei para a pessoa a pessoa melhorou de gripe você pode fazer grafiada você melhora de gripe em seis dias com oração você melhora em meia dúzia de dias não faz nenhuma diferença mas aqui nós estamos falando de um caso que é pesado que é cirurgia cirurgia é uma das formas mais intrusivas e agressivas ao corpo então adorações são realizadas para o grupo de cristãos é bom deixar bem claro ah é verdade é que religioso é assim para arrumar alguma forma de tentar driblar eu venho conversando com amigos cristãos religiosos conversando sobre os meus livros aí eu eu ouço cada coisa que as pessoas tentam defender a religião mas aqui foram cristãos mesmo lembrando que esse mesmo tipo de experimento são feitos para meditadores meditação também faz tipo de experimento só que os resultados para meditação têm sido muito mais promissores do que para oração então no final eu vou comparar meditação com oração e vou dizer para vocês em qual sentido que a oração funciona mas as orações intercessões intercessão que é a oração de que você consegue influenciar o outro indivíduo não funciona nós vamos ver por que no caso da meditação que é budismo mas vamos lembrar que a meditação foi separada do budismo mas budismo é religião eu sou crente então eu posso não meditação pode ser praticada por qualquer pessoa meditação não é religião meditação tem base religiosa no budismo mas hoje em dia meditação virou uma coisa virou uma coisa neutra então sim mas meditações tem inúmeros livros Daniel Goleman é muito famoso por isso porque existem inúmeros estudos mostrando que meditar periodicamente tem benefícios só que rezar no sentido de intercessão não tem nenhum benefício no caso das meditações eles testaram com meditadores profissionais para ver se tinha algum efeito testou também com pessoas que estão meditando de forma amadora e todas elas mostraram benefícios no caso das orações não há nenhum benefício mas nós vamos ver no final que há um benefício bem específico mas as orações intercessões que é intercessão que é quando você reza para outra pessoa não tem nenhum benefício não tem nenhuma prova de benefício curiosamente os estados mostraram que os grupos essa parte mais curiosa o grupo de pacientes que sabiam estar recebendo oração piorou ou seja 59% do que aqueles que não sabiam ou não receberam oração ou seja existe uma probabilidade mesmo que pequena aqui você está em torno de 8% de probabilidade 10% de probabilidade 8% de probabilidade depende da marcha de erro de que você vai piorar a pessoa eu sempre me pergunto depois que eu vi esse estudo eu comecei a me perguntar será se eu falar seria até um estudo interessante para ser feito por alguém que está fazendo doutorado mestrado será se eu falar isso para a pessoa será se eu passar essa informação para uma pessoa de que rezar piora existe uma probabilidade de que rezar para alguém pode piorar a pessoa será se a pessoa vai parar de rezar é uma pergunta interessante porque a impressão que me passa é que a religião não trabalha com evidências João 20 29 tem outras passagens da bíblia que não valorizam evidência mas será se eu disser para a pessoa experimentos científicos comprovaram rezar para alguém pode piorar a pessoa será se ela vai deixar de rezar às vezes eu tenho impressão mas isso é bom a gente fazer pesquisa porque todo bom cientista todo bom cientista não pode ficar se baseando em opinião você precisa ter experimento eu vou até pesquisar depois talvez eu volte para você no futuro deixe uma postagem de blog se existe algum estudo fazendo isso seria um trabalho de mestrado doutorado mas será se eu sempre a pessoa de que estudos mostram que ela pode piorar a situação da pessoa se ela vai fazer alguma coisa porque às vezes eu tenho a impressão de que rezar é mais um benefício quando a pessoa reza ela é mais um benefício para ela para se sentir bem lembra que anteriormente ação da comunicação não violenta então sim nós temos uma tendência que a comunicação não violenta aborda muito de querer mexer onde não deve por exemplo quando uma pessoa sofre um acidente de moto por exemplo nós sabemos que você não pode mexer na pessoa porque você pode tirar dano mas isso na verdade é uma coisa que nós aprendemos o instinto natural é de querer ajudar a pessoa eu já tive eu conheci um caso de uma pessoa que viu alguém cometendo suicídio a pessoa tentou ajudar ela poderia ter piorado eu tive um caso uma vez de uma pessoa próxima de que uma uma criança estava morrendo ela tem problema respiratório e a pessoa começou a fazer respiração começou a fazer que tipo de respiração só que a pessoa não tinha nenhum treinamento para isso é muito provável que a pessoa que a criança começou a cuspir sangue aparentemente se eu lembro se a memória não me falha é muito provável de que a pessoa tenha causado mais dano ao tentar fazer esse tipo de ressuscitação mas sem ter o treinamento do que deixar eu já vi muitos casos de pessoas que tentam ajudar animal de estimação eu tenho muitos casos que eu conheço de familiares que tentam ajudar um animal de estimação sem ter nenhum treinamento para isso então o meu ponto é que esse instinto de rezar é muito possivelmente o mesmo instinto que as pessoas tem em geral de fazer alguma coisa em situações que elas não tenham treinamento para isso então o que você tem que manter em mente é que quando nós não temos treinamento quando nós não temos treinamento para algo não fazer nada é mais nobre do que fazer algo então se você souber que a oração não funciona será que você vai deixar de rezar ou pior ainda que a oração pode piorar a outra pessoa será se a pessoa vai realmente fazer alguma coisa eu quero dizer o seguinte que como a religião não falou isso é evidência é muito possivelmente a pessoa vai ignorar essas pesquisas e vai continuar rezando mesmo causando danos porque a religião faz isso a religião nós já temos inúmeros estudos ou inúmeras pesquisas os meus livros falam sobre isso se vocês já eram interesse todos os meus falam sobre isso mas dos danos da religião por exemplo religião está relacionado com criminalidade eu tenho um gráfico que eu estou pensando em trazer no próximo episódio ou no episódio futuro acho que estou pensando em mudar um pouco o foco desse episódio e sair do livro mais recente que seria abrir um livro científico e talvez explorar os outros livros também mas tem no volume 2 eu mostro o gráfico de que por exemplo religião está relacionada à criminalidade quanto maior a criminalidade dos estados brasileiros quanto maior a religiosidade o estado brasileiro maior a criminalidade o mesmo resultado foi achado nos Estados Unidos então eu já mostrei esses resultados para algumas pessoas religiosas elas sempre racionalizam mas não é bem assim mas você fez o seu estudo eu já recebi várias críticas de religiosos próximos amigos próximos mas eles sempre criticam mas não é bem assim mas estudo seu mas muitas vezes as críticas elas vêm de forma totalmente errada a pessoa não critica por exemplo o correto o correto seria criticar a correlação você fala mas correlação não é causalidade eu exploro muito isso no meu livro eu explico no livro exatamente isso é fato correlação não é causalidade mas as pessoas parecem não tentar estudar primeiro o que eu estou dizendo elas veem um gráfico esse gráfico mostra que religião está correlacionada com criminalidade e a pessoa critica só que ela não estuda o que é uma correlação e o que esse gráfico está dizendo esse gráfico não está dizendo que a religião causa criminalidade eu explico isso no volume 2 ele está dizendo que existe uma correlação tem uma diferença entre causalidade e correlação no volume 2 no volume 2 eu exploro isso então se você tiver interesse eu sugiro ler o volume 2 mas a pergunta fica é essa mas será se eu disser para alguém e rezar tem efeitos negativos será se a pessoa vai deixar de rezar é uma pergunta interessante então isso é chamado de estresse de performance então essa pressão psicológica que é a pressão lembrando que aqui é para a pessoa que recebeu oração e sabia a pessoa recebe e a pessoa sabe e recebeu chamado de pressão psicológica pode ter efeito significativo então orações intercessórias principalmente de pacientes que sabiam estavam sendo alvos delas ou seja se a pessoa souber ter melhor a oração a pessoa vai piorar a ideia de que outras pessoas estão rezando por alguém por alguns casos pode ser tratado como uma indicação de que sua condição ou seja nesse caso você está estressando a pessoa ou seja nesse caso muito possivelmente e isso não é diferente não é diferente de você eu fico pensando que na minha cabeça a cena a pessoa a pessoa está no hospital e aí alguém começa a medir ela e fala medir ela para medir o tamanho do caixão é óbvio que a pessoa eu acho isso é bizarro porque assim é eu porque até a rezar mostra até um desespero o que faz o mal para a pessoa eu eu acho isso até curioso porque o religioso em geral aqui são todos religiosos mas os religiosos mais fundamentalistas são desesperados a famosa misericórdia eu sempre achei isso um pouco exagerado porque às vezes uma coisa simples no mundo eu já vi vários religiosos que Deus às vezes tem coisas tão pequenas às vezes um acidente trânsito que não é tão grave eu acho que esse excesso de emoção que é colocado na oração se a pessoa souber pode ter efeito negativo e o experimento mostra isso então a sensação de obrigação de melhorar isso que na verdade é uma interpretação minha eu confirmei e aparentemente a minha interpretação está correta porque nós humanos temos uma espécie de dívida que é uma espécie de dívida ou culpa e por incrível que pareça o nosso sentimento tem mais poder do que a gente espera isso que chama de efeito placebo e geralmente eu não tenho esperança de que essa participação minha ou essa discussão minha tenha qualquer efeito naquele jogo aquele jogo é João 2029 você tem que manter a sua fé mesmo quando as evidências estão ao contrário esse tipo de estresse pode paradoxalmente comprometer o bem-estar psicológico da pessoa afeta a resposta do corpo sobretudo um processo de recuperação delicada como é uma cirurgia e isso não é uma coisa que eu estou inventando como você viu os experimentos mostram isso então eles até acham se você estudar e procurar que alguns indivíduos podem estar produzindo cortisol ou seja aumentando o nível de cortisol que é o nível do estresse ou seja o nosso corpo ele é uma máquina de produção de hormônios então quando alguém vai rezar para você logo pensa no pior e às vezes manter a pessoa um pouco calma em uma situação de doença é uma coisa importante então eu não sei se rezar nesse caso vai ajudar muita coisa não eu vou lembrar que todos religiosos tendem a ser desesperados eles tendem a exagerar eu já observei esse fenômeno por exemplo uma reportagem que eu vi na CNN o que você nunca deve dizer como pessoa de câncer terminal que você nunca pode dizer como pessoa de câncer terminal uma delas é tenha fé esse positivo que é o que tenha fé é só rezar um artigo do BBC News na comunicação não violenta tem um exemplo sobre isso o Márcio Rosenberg que criou a comunicação não violenta ele comenta que uma amiga falava isso que estava de câncer terminal e que as pessoas insistentemente vinham até ela e davam conselhos para ela uma pessoa com câncer terminal tem câncer terminal os melhores médicos os melhores médicos não conseguiam fazer nada e as pessoas acham em geral aqui não estou referindo necessariamente a religião mas em geral elas acham que pode fazer alguma coisa então a religião ela reforça uma tendência natural nossa é de querer achar que nós temos poder sobre tudo a religião é toda baseada nisso de que os seres humanos são mais poderosos do que somos de verdade nós temos um Deus só nosso nós temos um Deus que cuida de nós nós temos um Deus que tem o universo inteiro para ele cuidar mas ele garante que nós humanos somos especiais ele garante que se a gente rezar para ele ele vai dar uma espécie de créditos pessoais que só vale para quem acredita nele isso na verdade é uma maluquice a gente sabe que isso não funciona assim então uma das coisas que a gente tem que prestar atenção quando alguém estiver doente é evitar usar a religião especialmente porque nem todos acreditam teve uma pesquisa que mostrou que as pessoas que mais temem a morte quando estão morrendo não são religiosos em geral são dois tipos de pessoas que geralmente não temem a morte na hora que estão morrendo por incrível que pareça isso é pesquisa isso não é minha opinião então pesquisa o ateu e agnóstico por incrível que pareça é o ateu e agnóstico que não tem medo de morrer quando está morrendo e o religioso fundamentalista o religioso fundamentalista é o perigoso é aquele que a gente deveria evitar é aquele que coloca a bomba no peito e se mata é aquele que vota em parlamentares porque quer mudar o país com uma teocracia é aquele no caso dos Estados Unidos em Estados Unidos teve os pastores não pastores mas são católicos na verdade são cristãos teve um deles que foram presos foi preso porque matou um médico que fez aborto esse tipo que a gente tem que evitar mas curiosamente são eles então a religião em geral ela não consegue entregar nem o que ela promete que é uma espécie de segurança sobre a morte porque que é religião a religião ela funciona porque nós temos medo da morte então ela diz para você o seguinte eu sei que vai acontecer depois eu sei e vou te dizer o que você tem que fazer se você fizer AX ou B ou D você vai ter tranquilidade para morrer porque depois da morte vai ter alguém com uma plaquinha bem grande esperando com seu nome no peito tipo um aeroporto esperando com seu nome e aquela pessoa que não teve fé vai ter uma plaquinha do outro lado mas para ir para o inferno e você vai para o paraíso então a ideia de que os religiosos eles reduzem a morte a você fazer uma fazer um book fazer uma reserva de hotel você pode escolher se você quer um quarto presidencial se você quer um quarto prêmio ou se você quer ficar em uma favela por exemplo em geral aqui eu não tenho a pessoa em uma favela não tenho a criminalidade de não o que pode acontecer nesse bloco então você escolhe onde você quer ficar o que é falso não há qualquer evidência de que a visão do crente do religioso tem qualquer é por isso que no episódio anterior da aposta de pascal eu coloquei a probabilidade muito baixa de que Deus deseja eu peço que vocês vejam o episódio anterior sobre a aposta de pascal que eu coloquei probabilidade não ajustei a aposta de pascal então o estudo não visa desafiar a crença na existência de Deus é bom deixar bem claro porque crença em Deus ou a existência de Deus são coisas diferentes nós não temos como fazer experimentos para provar a existência de Deus porque a existência de Deus é o que nós chamamos de negativa ninguém nunca provou que Deus existe se ninguém nunca provou que Deus existe isso quer dizer que não tem como desprovar a palavra desprovar nem existe no português então a crença em Deus vem de um período primitivo da humanidade a crença em Deus vem de um período onde a gente não pedia evidências para nada para nada então acreditar em Deus é acreditar sem evidências então não faz sentido você provar ou desprovar Deus porque o máximo que a gente pode fazer é é é provar a sua presença porque a ideia de rezar a ideia de que você manda mensagem para Deus e Deus responde a sua mensagem se você for uma pessoa religiosa essa que é a ideia é bom deixar bem claro que mesmo que você provasse que a oração funciona vamos supor por acaso que você prova que a oração funciona vamos supor você consegue provar que a oração funciona isso ainda não provaria a existência de Deus e só provaria que a oração funciona a oração poderia ser por exemplo uma habilidade humana que ainda não foi descoberta nós estamos sempre aprendendo o cientista a ciência ela é muito curiosa nós estamos sempre aprendendo mas se você provasse que as orações funcionam as orações interseções intersecionárias se você provasse que elas funcionam você poderia provar que humanos conseguem financiar o outro o que não tem nada de bizarro nós temos atualmente na física algumas partículas que você consegue fazer elas se moverem em espaços diferentes as partículas estão distantes uma da outra acho que é chamado de efeito spook de Einstein elas são partículas que estão distantes fisicamente mas você consegue fazer as partículas se moverem mesmo estando distante é uma efeita e tem uma explicação científica para isso então se a gente assumir que o cérebro humano é feito de elétrons que é feito de elétrons esses elétrons talvez conseguem influenciar um cérebro até tinha uma teoria maluca que eu nunca levei para frente que nós conseguimos influenciar as pessoas de negamita quântica isso é uma teoria maluca que eu tirei então assim se você provasse que rezar funciona você não provaria que Deus é vivo somente provaria que os humanos conseguem um influenciar o outro um humano consegue ter contato com o outro através do cérebro já foi mostrado e são experimentos são experimentos contraditórios mas são experimentos científicos de que o cérebro humano talvez consiga voltar no tempo nós temos toda essa coisa de conseguir voltar no tempo com as teorias científicas mas é possível que o cérebro humano já faz isso existem alguns estudos sugerindo que o cérebro humano é uma máquina que consegue voltar no tempo isso porque a resposta nossa ela é muito rápida para a gente conseguir fazer isso no tempo normal aparentemente você já pensa no que você vai fazer antes de você fazer isso ajuda a explicar para que o cérebro é tão rápido então a velocidade com que a gente consegue pensar é muito mais rápida do que a velocidade com que a gente conseguiria então isso na verdade é uma forma de tentar ver que existem coisas no cérebro humano que a gente não entende e talvez oração seja uma mas até agora a gente não conseguiu mostrar que o exato funciona então a ideia de que como eu disse uma das respostas que foram dadas por pessoas religiosas é de que Deus só trabalha quando é para valer Deus é tímido Deus só trabalha quando é para valer mas como eu já comentei anteriormente você não precisa de fazer um experimento para isso você pode só observar que o Brasil tem 80% de cristão mais ou menos o Brasil o Brasil é um dos países que mais acreditam em Deus mas não há qualquer evidências práticas de que o Brasil tenha mais cura de câncer o Brasil tenha menos câncer o Brasil tenha menos acidente de trânsito os números são o oposto então os números mostram que recuperação médica está relacionada com a qualidade de vida do país então quanto mais rico o país quanto mais estrutura médica o país tiver maior a chance de que as pessoas se curam de doenças então não há nenhuma correlação entre cristianismo rezar onde está em Deus com melhorias de um país ou melhorias de pessoas não existe essa correlação isso é para poder lembrar poder trazer para a atenção das pessoas que mesmo que você justifique que a rezaça funciona quando é para valer você teria que explicar por que você não consegue ver isso de forma macro de forma macro então é bom lembrar que existe uma diferença entre eficácia e eficiência eficácia tem a ver com esse medido é eficácia da oração então eficácia tem a ver com atingir o alvo você atingir o resultado e a eficiência que é outra palavra que a gente usa muito tem a ver com o uso de recursos de forma bem otimizada então eficácia e eficiência são duas coisas diferentes então eficácia é você atingir o alvo eficiência é você atingir o alvo de forma mais econômica e melhor possível então eficiência por outro lado tem a ver com o uso de recursos então a eficácia das orações tem a ver com a possibilidade de que aquilo funcione seria a forma mais direta de você medir seria a forma mais simples que aqui você não está nem se perguntando a quantidade de energia que você gasta para rezar aqui nós vamos supor que você gaste 10 horas para rezar e para curar um paciente se poder comparar isso com outra forma de ajudar o paciente nesse caso é a forma mais simples possível eficácia você atinge o alvo o que é o alvo? o alvo é uma pessoa então a oração pode ser vista como uma prática menos eficiente para lidar com o momento difícil ou seja menos eficiente por que é menos eficiente? porque você pode comparar com outras formas como meditação por exemplo nós vamos falar um pouco mais sobre meditação e oração meditação caminhadas conversa com outra pessoa porque essas formas mais eficientes do que oração elas não envolvem o problema eu acredito que o problema da oração é a empatia o que acontece existe a diferença entre empatia e compaixão a empatia é quando você se envolve emocionalmente com alguém sem poder fazer nada vamos supor por exemplo que eu tenho uma esposa e a minha esposa vem à minha casa irritada com o chefe eu fico com empatia com a minha esposa então eu desenvolvo naturalmente um ódio pelo chefe sem conhecer o chefe agora eu posso ter compaixão pela minha esposa e ficar do lado dela sem odiar o chefe no caso das orações geralmente a pessoa vai criar uma conexão emocional com uma pessoa doente sem poder fazer nada então isso vai gerar um desgaste para você também você também pode adoecer existe a possibilidade que a pessoa adoeça também devido a essa empatia desnecessária porque não tem nenhuma prova de que a sua dor por causa da dor do outro tem qualquer efeito prático então a meditação ela é uma forma de você cuidar de você mesmo a meditação ela não faz nenhuma a meditação nunca faz nenhuma promessa milagrosa tanto que um dos livros que eu mais gosto de meditação ele já começa no início questionando os mitos um dos mitos da meditação é que a meditação faz promessas milagrosas não faz a meditação não faz nem um promesso que você vai mudar o mundo de que você vai curar pessoas a meditação é um processo para você mesmo é um processo interno para você quando você melhora você mesmo você melhora a sua relação com o mundo quando você melhora a sua relação com o mundo você evita de estar no caminho é o caso do garçom quando eu era muito jovem eu ainda estava em ensino médio eu tinha um grande amigo ainda tem a gente é muito amigo ainda que foi meu padrinho financeiramente padrinho emocional e muito mais eu lembro de uma vez que ele me levou a um restaurante eu venho de família pobre então ele me levou a um restaurante rico e tinha garçom e os garçom iam servindo eu no instinto queria ajudar o garçom no instinto queria ajudar o garçom e ele me disse deixa o garçom trabalhar às vezes a gente mesmo com a melhor das intenções a gente acaba atrapalhando e é por isso que muitas vezes é importante que a gente faça meditação caminhadas e conversa para a gente evitar de entrar no caminho das pessoas que é o caso que a gente viu anteriormente da pessoa tentar fazer autossalvamento sem ter nenhum treinamento para isso você pode acabar piorando a situação então a meditação ela é uma prática que promete o bem-estar emocional só que a meditação ela não o tipo de meditação que eu estava praticando estou até parado preciso voltar mas é a meditação mindfulness que é a meditação mais comum que tem é a mais conhecida essas meditações elas não prometem nada de milagroso elas não prometem por exemplo de que você vai curar as pessoas de que você vai a meditação é uma prática individual então ela não promete milagros e já foi comprovado nesse número de experimentos a diferença entre o budista geralmente o que pratica meditação e o crente é que os budistas tem mostrado bastante entusiasmo com os experimentos eles não tem João 20,29 algo parecido então eles tem mostrado bastante abertura com os experimentos então eles não tem mostrado resistência com relação a fazer experimentos científicos sobre meditação e muitos deles mostram de boa vontade muitos deles até participam desses eventos histórias de eventos científicos no qual os budistas vão nos eventos e no caso dos crentes dos cristãos eles foram educados com João 20,29 e outras variações da bíblia no qual você é instruído a negar as evidências é um passo com meditação não tem esse tipo de ensinamento que você tem que negar então estudo sobre benefícios psicológicos das orações para a própria pessoa então aqui tem um paralelo com meditação porque às vezes quem me conhece quem me conhece pessoalmente quem me conhece pessoalmente sabe que eu sempre falo uma frase que rezar é meditar só que eu acabo não explicando muito bem o que é isso que eu quero dizer com isso que as pessoas nem perguntam geralmente as pessoas geralmente estão tão malucas para poder comprovar sua visão de mundo de que rezar funciona que quando eu falo rezar igual meditação ou rezar uma forma de meditação as pessoas não perguntam o que você quer dizer com isso é como se elas simplesmente abraçam elas aceitam a minha afirmação sem perguntar o que eu quero dizer com isso quando eu falo que rezar é que nem meditar eu me refiro a parte interna da meditação como eu expliquei anteriormente que é diferente da parte externa então quando a pessoa reza e ela pensa que ela tem algum poder sobre o mundo isso é bagunzeiro agora quando a pessoa reza e ela tem alguma crença interna de que ela está melhorando ela mesma a meditação é uma espécie de masturbação é um bem para você mesmo a meditação é uma coisa prazerosa para você e no caso se você pensar em rezar oração quando no sentido de meditação sim ela tem tido experimento científico que o coração tem associado a recuperação mas aí você tem que lembrar o seguinte que se rezar tem benefícios meditatórios tem benefícios comparados com meditação você vai ter que ter melhor consideração que existem vários tipos de meditação e nem todas funcionam para a mesma pessoa por exemplo eu tenho amigas que usam meditação por imagem tem pessoas que gostam de meditação com incenso meditação com música eu gosto de meditação pela mindfulness que é uma meditação simples então da mesma forma que você reza e é uma forma de meditação você tem que estar também aberto para meditação e para testar diferentes tipos de meditações eu dei alguns exemplos de caminhada é uma forma de meditação então é bom sempre lembrar que meditação não faz promessas externas meditação não promete que você vai ter poder cósmico poder mágico de mudar as coisas da realidade então quando eu falo que rezar é meditar eu estou me referindo ao poder interno mas lembrando que se rezar é igual a meditar você tem que estar aberto também para poder considerar as formas de meditação porque existem inúmeras formas de meditação desde meditação sítios como vipassana meditation que é o tipo que eu pratico até meditação um pouco mais complexa que envolve por exemplo algum tipo de sobre o efeito psicológico da oração focam principalmente na prática do próprio paciente para o seu próprio benefício então esse que é o efeito se você me disser que rezar funciona esse que é o efeito que funciona é do paciente para ele mesmo é um efeito de masturbação de alto prazer então nesse caso você pode dizer que existem experimentos que apontam para que rezar funciona só que rezar nesse caso não é diferente do budismo então tentar qualquer dizer ter qualquer preconceito contra contra a contra a meditação é um erro fatal então o ato por si só pode ajudar a promover relaxamento reduzir estresse aqui não é a medida a rezar mas rezar no sentido de meditação reduzir estresse melhorar a resiliência emocional então eu tinha uma amiga católica que ela é uma católica tranquila uma pessoa muito boa uma pessoa excepcional ela é uma católica tranquila todos os dias ela rezava às vezes eu passava tarde ela rezava foi quando eu percebi foi vendo ela assim às vezes eu passava que eu percebi que rezava foi uma meditação porque ela é uma pessoa excelente ela não é uma pessoa que usa o catolicismo dela a religião dela de forma abusiva é uma pessoa bondosa nunca fez referência à religião e ela reza todo santo dia e ali eu vi que era uma forma de meditação e ela tem problemas com ansiedade ela já conheceu muito sobre isso os estudos investigam a oração intercessora ou seja uma pessoa rezando para a saúde de outra geralmente não demonstra qualquer efeito terapêutico robusto ou seja não funciona eu acabei pulando uma coisa que eu queria mencionar para vocês se eu apaguei eu não sei se eu apaguei ou se eu passei rapidamente mas eu vou falar para vocês eu devo ter pulado isso aqui de forma mais rápida eu devo ter pulado mas eu devo ter pulado aqui mas um dos experimentos o experimento também ele influiu ele influiu quando você aqui tem alguma parte que eu acabei me perdendo aqui mas o experimento o que ele influiu ele influiu quando você reza pelo nome da pessoa foi dado o nome da pessoa que você estava rezando que assim seria como uma caca ah, mas estou rezando de forma genérica não, não foi dado o nome da pessoa que você está rezando então havia o destino da oração havia ali o endereço da oração então assim os experimentos não mostram que funciona então não funciona rezar não funciona não no sentido de que você consegue mudar a realidade então se for rezar não avisa a pessoa como você viu existe o estresse de performance você pode se tem uma probabilidade que é acima de aleatória que é acima de 50% que é o número que a gente usa como aleatória de que você pode gerar danos para a pessoa isso pode gerar estresse na pessoa de forma desnecessária a pessoa vai ficar estressada e que a situação é mais séria mas se você for rezar no sentido de meditação lembrando você deve sempre lembrar que isso é um benefício seu acho que o mais interessante é que você mantenha se quiser rezar mantenha para você mesmo não precisa sair falando para o mundo recebendo crédito que não é seu que é o crédito dos médicos são os médicos que fazem o paciente melhor não é oração qualquer benefício que você tenha com oração você tem que sempre lembrar que esse benefício é individual é seu é um benefício seu e lembrando que muito possivelmente infelizmente a religião ela não valoriza auto-inflexão o dia valoriza muito isso a meditação valoriza muito isso a ciência valoriza muito a auto-reflexão mas o meu ponto é que as pessoas deveriam entender que a necessidade de rezar para alguém doente é um sintoma é um sintoma seu é um sintoma na comunicação não violenta como eu comentei anteriormente ele é um sintoma de que você não consegue lidar com a dor do mundo e você precisa se enganar mentir para você mesmo de que você consegue mudar alguma coisa de que você consegue influenciar as desgraças do mundo infelizmente as pessoas do S você do S parente do S filho do S eu acho que nós deveríamos trabalhar para construir uma sociedade no qual as pessoas consigam conviver com o sofrimento sem necessariamente mentir para elas mesmas sem necessariamente inventar pessoas no céu sem inventar que rezar funciona sem inventar por exemplo que elas tenham um poder que elas tenham uma palavra mágica que chama glória a Deus ou amém e essas palavras funcionam para melhorar as pessoas porque quando as pessoas fazem isso elas entram no caminho por exemplo de médicos elas entram no caminho tem um capítulo inteiro tem um capítulo inteiro no nosso livro no volume 2 no qual eu falo sobre isso sobre o analfabetismo no científico quando a pessoa fica associando a Deus e a oração o trabalho de médicos ela está desincentivando o jovem a ver a médica porque o jovem vai ver aquilo e vai achar que realmente funciona mas não quando um paciente melhora você pode ter rezado mas a sua oração não funcionou o que fez o paciente melhorar foi o médico ou eventos aleatórios lembrando que anteriormente na aposta de Pascal eu falei como eu dei uma dica eu dei uma visão geral de como infelizmente durante muito tempo o cálculo estocástico e o cálculo probabilístico foi atrapalhado por causa de religião como foi a medicina também então nós vemos que é uma coisa enorme historicamente você consegue ver sim que religião é uma pedra no sapato do progresso científico religião é sim um problema para a evolução científica então os jovens que deveriam sonhar em ser cientista porque todos nós gostamos de receber crédito às vezes as pessoas podem falar assim ah mas você é muito arrogante você quer receber crédito sim eu quero receber crédito essa ideia de arrogância é coisa de cristão cristão inventaram os pecados capitais arrogância eu quero ser arrogante se ser arrogante significa reconhecer o meu trabalho reconhecer o meu esforço e eu acredito que os médicos também querem receber crédito porque o receber crédito vem também receber ser bem pago se você reconhece os professores porque os professores são tão mal pagos porque eles não são reconhecidos pelo trabalho que eles fazem o reconhecimento ele é importante e se isso ser arrogante que seja arrogância os sete pecados capitais é coisa de cristão não é coisa nós não deveríamos ser obrigado a nos curvar diante de valores cristãos que nem eles mesmos respeitam que é um bicho mais arrogante do que é cristão eles são bastante arrogantes achar que você consegue rezar e mudar o mundo achar que você tem uma figura que criou o mundo somente pra você de que essa criatura fez com que todo mundo fosse pra você de que essa criatura fica lá olhando isso pra mim é arrogância é arrogância então é isso aí pessoal eu vou ficar por aqui abração a todos e até o próximo episódio e aí Obrigado.